Gente, tem uma fonte aí que falou pra mim, gente, disse que o Zezé, ele tem deixado a família dele ciente, né, deixado a família dele sabendo, dizendo que na vida dele é prioridade os filhos e os netos, né, que não tem prioridade com mulher, né. Um pouco no caso sentimental dele, né, porque amores vão e vêm e vão, né, amores vêm e vão. E a prioridade dos netos é a coisa importante porque o amor é muito, né, e os filhos também. Então, ele não traz nenhum tipo de relacionamento dele, né, primeiro, né, ele diz que vai deixando aí, né, por segunda área aí, né. E ele diz, de novo, gente, que as pessoas confundem ele em tudo que ele fala, ele diz. Ele diz que as pessoas confundem ele em tudo que ele fala, né. Ele diz que as coisas que ele já falou, diz que foi mal interpretado, foi mal visto, foi mal entendido e tudo, né, quando ele diz que salvou a Zilu de casar com o vendedor de coxinha, né. Agora, eu fico pensando, sabe, o Zezé, gente, eu falo que ele é metido, né, às vezes a pessoa não acredita naquilo que a gente fala. O Zezé, quando ele começou a fazer sucesso, era assim, quando ele era pequeno, né, ele via, né, o ex passando fome, barriga roncando, nem nada pra comer, né, passando fome. Ele era um menino muito humilde, gente, muito humilde. Humilde e procurava ajudar o pai, a mãe e tudo, né. Ah, mas quando deu ali do Zezé fazer sucesso mesmo e ganhar dinheiro atrás de dinheiro, ele que começou a ficar metido. Ele chegava nos programas de televisão parecendo que ele era forrado de ouro, né. Mas uma metideza, sabe. Ele era metido pra tudo e enjoado, e enjoado, sabe. E aí o que que acontece? Ele, é, sempre, sempre que ele, é, fez dupla, né, com o irmão dele, o Luciano, né, o Zezé sempre foi mais metido, né. O Luciano por ali, ele era mais quieto na dele, né, e o Zezé, não, o Zezé era, era bem metido. Chegava a ser enjoado de tão metido que ele era, né. Então, é, ele fala, né, fala, não, é, eu salvei a Zilu de casar com um cara que vendia coxinha. Gente, é, eu acho que vender coxinha é uma profissão também, é, é uma profissão, é, como se diz, limpa, né, gente. Eu não vejo, eu não vejo nada de errado com quem vende salgado, não. Né, aí, ó, nesse mundo é complicado, porque ele falando desse jeito, que ela ia casar com um vendedor de coxinha, o que que ele insinuou? Que o vendedor de coxinha não tem valor, não tem futuro, é, 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 é simples, um pobre vendedor de salgado, né. Né, é isso que a gente entende quando ele fala, né. Então, é, quantas pessoas aí, gente, tem na sua casa, na sua casa própria, a cozinha, ampliou a cozinha pra fazer salgados, pra vender, né, faz salgado lá, sai a esposa pra um lado, o marido pro outro pra ir vender salgado o dia inteirinho, sai na parte da manhã, né, ir lutando, faz seus cafés, põe na garrafa pra levar. Tá, então, quer dizer que essas pessoas não tem valor? Essas pessoas não é ninguém? Essas pessoas não tem futuro, porque são vendedor de salgados? Esse cara, vou falar pra vocês, ele é muito, assim, soberbo, gente. Ó a pessoa que não bebe água no copo, né, que o outro bebeu. É. Ó a pessoa que não bebe água no copo, que o outro bebeu, né. Ah, mas é beber água no copo com o outro bebeu? Isso é no argento mesmo e tal. Eu acho, gente, que ele é soberbo. É uma pessoa que gosta de ser o que não é, né, porque sem Deus ele não tem nada disso que ele tem, né. Sem Deus ele não faz nada, né. Acho que é a mãe dele que continua orando por ele, porque todas as besteiras que ele já falou, é brincando com Deus, a pessoa vai falar as coisas, aí ele xinga os fãs de idiota, que não entende nada, né. Que é tanta coisa, gente, que a pessoa fica assim, sabe, assimilando, né. Fica ali assimilando, assim, pra desfazer dos outros, né, gente. Então o que acontece? Pegar uma cesta ou uma bacia que seja, cobrir com um pano de prato bem branquinho, sair oferecendo salgado por aí, então é o que? Quem essa pessoa é? Ixi, vou te falar, viu, tá difícil demais, tá difícil demais. Nossa senhora. Eu não acho um serviço que não seja digno, não, porque você não tá roubando, você não tá fazendo nada de errado, você tá ali vendendo seu salgado que você fez, né. Você fez, você não tá ali pedindo nada, você tá ali vendendo seu salgado, né. Então eu não acho que o vendedor de salgado seja tão ruim assim, né. E humilhado, não. É a ponto de ser humilhado assim, né, igual ele falou, né. Então o Zezé, ele quer ser muita coisa. Cuidado, Zezé, toma cuidado, para com esse negócio dessa, dessa, é, esse negócio de você ficar aí humilhando os outros, achando que vendedor de salgado não é ninguém. Cuidado, porque hoje você tem tudo, né. Quem sabe amanhã e as coisas, Zezé, sai da mão da gente numa velocidade. Amanhã você fala, gente, eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada. Então você para com esse negócio de ser soberbo, para com esse negócio de, de querer ser mais que os outros. Não é porque você é cantor, você é Zezé, não, viu.